O que eu passei em preconceito foi na escola. Em uma viagem que eu estava fazendo com um amigo meu. Algo que eu vivi na minha infância foi algo que até hoje me marca ainda. Pela questão fenótipa ou de expectativas que as pessoas têm em relação aos povos indígenas. Sempre passei por muito preconceito, mas uma das coisas que mais me marcou foi quando eu entrei na universidade. Quando eu tinha 20 anos de idade. A gente marcava para conversar com o prefeito e chegava lá e via conversa dele dizia que não estava. Eu me destaco muito ao lado das minhas irmãs, dos meus primos, dos meus avós. E é muito incômodo receber os olhares de julgamento ou até mesmo os cochichar de comentários. Você acabou passando ali. E isso é muito incômodo para mim. Porque eu me sinto mal por mim e por eles. Era como se a gente estivesse fora da casinha. Fora dos padrões. Era um sentimento de vergonha, de incômodo, de medo também. Porque algumas pessoas eram violentas, com comentários violentos também. Foi um espaço muito difícil de encarar. Pelo fato de que alguns professores não aceitavam. Diziam que índio não era igual a branco. Que nunca ia conseguir formar. Porque tinha mentalidade, tinha menos cérebro. Que nunca ia conseguir superar um branco. Então eu ficava imaginando que a universidade era um espaço que ao invés de acolher a minoria, ela fazia afastar. Quando a gente criança, a gente fala mais na língua, né? Aí quando eu estudava na escola não indígena, quando a gente falava a língua lá e a professora não aceitava a gente falar na nossa língua, né? Eu me sentia envergonhado. E sem ação de, assim, responder a professora. Outra vez, assim, eu não tinha vontade de votar mais pra ir estudar, né? Isso, assim, me marcou muito, né? Eu era cut com a... Eu era toba com a... Que eu chamei uma vereadora e disse pra ela O que que tá acontecendo? O que que existe ali dentro? Que tudo é recebido, menos eu. Porque foi uma combinação de campanha E ele não me recebia, fazia um ano e pouco que ele não me recebia dentro da secretaria. Doía e dói, né? Porque tu senta assim, ó, não tava fazendo uma reivindicação diretamente pra mim. Inclusive, a gente tava fazendo uma reivindicação de uma paradinha pros próprios alunos, né? Que vão na escola municipal, que tem esse direito. Então, eu me senti que isso era um preconceito, porque eu era indígena. Nós conversamos com o secretário da educação Ele tinha arrumado uma sala pra estudar na cidade, no colégio lá. Aí, tudo certo. Já tava tudo certo pra nós começar as aulas. Fomos, né? Dia indicado pra nós começar as aulas. Era seis pessoas. Aí, quando chegamos lá, começou a pessoa a entrar. Muitos alunos não indígenas lá, na cidade. E nós entramos, né? Porque já tá tudo resolvido pra começar as aulas. E o próprio diretor lá falou que não podia entrar, porque nós tava sem uniforme, né? Isso chateou muito, né? Que na frente de todo mundo falando que não podia entrar lá, porque não tinha uniforme, né? Em uma viagem que eu tava fazendo com um amigo meu, pra realização de fotografias de um livro que eu fiz. E na volta, né? Na volta da saída de campo de uma aldeia que a gente fez, a gente tava voltando. E aí, meio-dia, paramos em um restaurante. E nós, que passamos uma semana em uma aldeia, tudo sujo de barro, né? No tênis. Entramos no restaurante. E os garçom, né? Eles fizeram de conta que a gente nem tava lá. Pensando que naquele momento, a gente entrou meio despercebido, mas na verdade, a gente entrou muito percebido. A gente, como estudante, a gente sofreu agressões física, física mesmo e também psicológica dentro do colégio. Vindo por parte de alunos e também de alguns professores. E a indignação maior foi que a direção da época, em 2001, ainda foi a favor do aluno, ou dos alunos, né? Que vieram nos afrontar, chamando a gente de índio sujo. Que índio, índio era, era bom, mas morto, né? Então, assim, foi, puxa. Foi algo bem terrível. A gente imaginava que isso ia acontecer mais, mais assim, na cidade, depois que nós conversamos com todo o diretor, tudo resolvido. O próprio diretor fala a nós, pra nós, que não podia entrar. Esperava que os alunos se manifestassem, mas o próprio diretor que foi lá conversar com nós, barrou nós. Aí ficou mais, nós ficamos mais chateados com isso. Brabo mesmo, né? Sabe? Eu me senti, na verdade, julgado muito, assim, primeiro por ser indígena, né? E eu me sinto, né? De que restaurante chique, ou seja, um restaurante, qualquer restaurante de alemão, de polaco, a gente é um grande intruso, né? Quando, na verdade, o espaço de um restaurante é pra ser um espaço público, né? Porque é pra todo mundo, pra qualquer pessoa. A gente não teve que, não conseguimos comer, pela ignorância, pelo preconceito dessas pessoas. Eu fico pensando o que os alunos não indígenas sofrem. Os alunos indígenas, né? Sofrem esse preconceito dentro das escolas não indígenas. Essa marca nunca mais saiu. Até porque, meu, passa um filme na cabeça da gente, é uma coisa muito dolorida. Algo que eu não quero que ninguém passe, nenhum, não quero que meus filhos passem isso. Ser chamado de porco, de macaco. E várias outras coisas, assim, que não gosto nem de pensar. Mas naquele dia, assim, muitos alunos saíram feridos daquela escola. Tanto fisicamente quanto psicologicamente mesmo. Não sei de onde que eles encontraram madeira. Mas enquanto professora dentro da terra indígena e dentro da minha aldeia, eu sempre trabalhei essas questões com as crianças. E sempre dizendo pra eles que nós, como seres humanos, como indígenas, que sofremos o preconceito, nós não devemos fazer isso com o outro. Pra que não ocorresse isso, a gente trabalhava muito a questão da interculturalidade. A nossa terra indígena, ela tem várias etnias ali. Vários povos, alemães, italianos, poloneses, enfim, vários. E eu sempre dizia pra eles, conhecer um pouco dessas culturas, conhecer um pouco dessas tradições, porque é só conhecendo o que a gente respeita. E se a gente não conhece o outro, a gente não respeita o outro. Então é importante. A gente sempre trabalhou isso em sala de aula e junto da comunidade. A gente sempre trabalhou isso em sala de aula e junto da comunidade. E aí